Oi gente, tudo bem? Meu canal agora Vamo ver a picurice Picurice O que eu digo a picurice? Olha, um cachorrinho bonitinho Já te tenho coisas que querem? Olha, minha amada Agora Vamos falar outra coisa Um cachorrinho fofinho Uma menina chama Que a Cris é a flor Essa cachorrinho bonitinho Ela Ela é a médica É a cor do cachorrinho Ele é mais Descrito Gente, olha só Picurice do Denon Yeeeeeee Os episódios Essa é a colchão Nós só vimos Essa é a colchão de dança Agora os picurice Eles estão tocando meus picurice Eeeeeeeeeee Não se amouvidou O pai Mas tu parece que o choro Essa foi esse salcino Olha só É porque as meninas Vamos para dentro Espera aí Essa aqui é amarelo Essa aqui é amarelo Com essa? Amarelo? É com a amarela em biquimete, trabalha em biquimete, essa aqui é o menino cato, essa aqui é a colechita, essa aqui é a colechita, é a roça, é a família, é o coelho contando o poder. Essa aqui, essa aqui, essa aqui é a colechita, essa aqui é a piquimete, é o poder de água de cheiro, é frio demais, essa aqui é o parco, é uma catinha, por exemplo, é a bota de estela, é a capa. Olha o coelho bonitinho, olha aqui o perpete, outra o perpete, outra o perpete, qual o perpete, não, ok, não é o canal. Meninas, voltamos a aula. Gente, olha esses dois picles, só famosos e pequenininhos. Da Dwing Bricor. Essa é a filha. Da Dwing Bricor. Isso aqui é picles. Isso aqui é Dwing Bricor. Essa é a filha, Dwing Bricor. A Bari Pusho Dwing Bricor. Olha só, gente. Bicori tem. E deixa o like em Skava canal. Olha só, gente. O personagem é Bicori. Olha, gente. É pequenininho. Estava Bicori. Olha, tô aqui do Bicori. Fleshy Bicori. Ate chai de Bicori. Ate chai de Bicori. Eu não sei o nome de chai de Bicori. Ou é a mili. Ou filmes. Essa aqui é o Gopi. Essa é a Bicori. Essa aqui é o Clitofos. É a Slime Bicori. Clitofos. Temosomonzy too. Então não vai ter sim. Essa aqui é o Clitofos. Clitofos. murders is a fax. eaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae Quer acolhice? Todos piccolis. Olha só os... Então tem um bataco é os piccolis. Tudo sós. Olha são pequenininhos. Estão piccolis. Essa é só uma vez que apareceu. Trinta picuada. Trinta picuada. Aquele do fã mais. Tocitou de picuada. Apochete de picuada. Coopins de picuada. Marroscar de picuada. Tira que a cria. Tira que a cria. Alemador. Alô do picuada. Sabem tudo. Tira que os picolinhos. Tira que os picolinhos. Tira que os picolinhos. Olha só que muito. E os daços. Eita que são os meninos. Eita que os meninos. Eita que os copinhos da picua. Eita que o copinho da picua. Apenas que dá o luto da picua. Essa tatuinha de picoa, esse 10 junto, não é mais aqui. Acosta feliz, não é esse feliz mais, não é esse mais, é esse aqui. Desse like aqui, se dá pra canal, colete o meu, vou cair no meu saco.